É-nos dito que o ponto P sofreu uma rotação de 60 graus de centro no ponto 00, a origem do referencial. Qual dos pontos representados é a imagem de P? Coloquem o vídeo em pausa e tentem responder à questão sozinhos. Muito bem, vamos agora pensar nisto. Este é o ponto P. Ele vai sofrer uma rotação de 60 graus de centro na origem, com centro no ponto 00. Então, se o ponto P está aqui e lhe vamos aplicar uma rotação de 60 graus, sendo este um valor positivo, a rotação será no sentido positivo, ou seja, a rotação acontece no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Isto parece ser cerca de 60 graus, mais ou menos, por aqui. Uma maneira de pensar sobre o que são 60 graus é lembrar que correspondem a 1 terço de 180 graus. Será que isto se parece com 1 terço de 180 graus? Recordem-se que 180 graus correspondem a um ângulo raso que tem o aspecto de uma reta e isto parece mesmo ser 1 terço de 180 graus. Uma rotação de 60 graus leva-nos até à semirreta que parte da origem e passa pelo ponto C. E o ponto C parece estar à mesma distância da origem que o ponto P, apenas sofreu uma rotação de 60 graus. Já o ponto D parece corresponder a uma rotação de amplitude superior a 60 graus, por isso não o vamos escolher. Ok, agora vamos fazer mais um exercício destes. É-nos dito que o ponto P sofreu uma rotação de menos 90 graus. O centro da rotação está indicado na figura. Qual dos pontos representados é a imagem de P? Mais uma vez, encorajo-vos a colocar o vídeo em pausa e tentarem resolver o exercício sozinhos. Muito bem, então temos o nosso centro de rotação e este é o nosso ponto P, ao qual foi aplicada uma rotação de menos 90 graus. Então isso significa que a rotação acontece no sentido negativo, no sentido dos ponteiros do relógio. Então vamos andar neste sentido. E 90 graus é fácil de identificar, é um ângulo reto. Logo será algo deste género e parece que desta forma vamos encontrar o ponto A. Portanto, o que temos aqui é uma rotação de menos 90 graus e esta leva-nos até ao ponto A. É essa a imagem do ponto P que procurávamos. O que temos aqui é uma rotação de menos 90 graus.